No vídeo de hoje vou recapitular a história de um filme pós-apocalíptico de 2016 chamado Here Alone. Nossa história começa em uma floresta. Vemos uma mulher chamada Anne. Ela está muito suja, parada na parte de trás de um carro com o porta-malas aberto e cheio de comida. Ela tem um flashback de um tempo anterior, quando ela estava com seu marido Jason e sua bebê Hayley. Agora, ela está procurando plantas comestíveis. Ela tenta fazer uma armadilha para pequenos animais. Depois de comer frutas vermelhas e larvas, ela vomita. Anne tem outro flashback em que sua família está dirigindo na estrada, ouvindo um aviso no rádio sobre um surto de vírus que está afetando tantas pessoas ao redor do mundo. Vemos Anne indo até o carro e colocando lama nele para camuflá-lo. Agora, ela se alivia em um balde que guarda para um uso futuro. Ela dorme no carro por segurança. Ela tem um rifle que leva para onde quer que ela vá para se proteger. Ela brinca com um brinquedo falante de Hayley que diz frases básicas. Na manhã seguinte, ela está sentada em uma tora contando biscoitos e se perguntando quanto tempo sua comida vai durar. Ela vai verificar a armadilha que preparou antes, mas ela está vazia. Em outro flashback, Jason está ensinando Anne como montar armadilhas, como atirar e habilidades básicas de sobrevivência. À noite, eles se sentam perto do fogo. Na manhã seguinte, ela tem uma ideia. Ela esteriliza uma faca no fogo, corta o braço para coletar um pouco de sangue e fica na beira do lago e espalha lama por todo o corpo. Anne caminha até a beira da estrada e deixa o balde de urina na grama. Ela atravessa a estrada e caminha até uma cerca alta de arame. Ela amarra o brinquedo falante do bebê na cerca e aperta um botão. Ela derrama um pouco de sangue no brinquedo e logo depois ouve um rosnado não muito longe. Agora, ela desce correndo a cerca até um buraco no arame. À distância, podemos ver uma casa. Uma vez que ela está do outro lado, ela corre para a casa e entra lá dentro. No sofá, há um homem e uma mulher mortos. Ela olha nos armários e encontra comida enlatada que ela rapidamente coloca em sua mochila. Ao sair pela janela, ela derruba a lata de lixo e logo ouve o barulho de um rosnado se aproximando. Ela corre para o buraco na cerca com algumas pessoas infectadas perseguindo-a. Ela corta sua barriga na cerca, mas consegue escapar. Ela deixa cair alguns suprimentos de comida no chão. Anne corre de volta pela estrada e despeja o balde de urina na cabeça e no corpo. De volta ao lago, ela lava o ferimento e costura o corte com uma agulha e um algodão. Ela ouve uma transmissão em francês em um rádio de dínamo. Nesse outro flashback, ela está sentada perto de uma fogueira quando Jason aparece. Ele tem um corte na testa. Eles entram no carro e saem rapidamente. Ele diz a ela que estava tentando conseguir um pouco de comida, mas quando se cortou, um infectado que estava próximo sentiu cheiro de sangue e foi atrás dele. Jason disse a ela que parte deles ainda era humana porque eles ainda podem morrer. Na manhã seguinte, ela retorna para coletar os suprimentos que deixou cair no dia anterior. Quando ela está perto da estrada, ela ouve uma voz. Anne vê um homem e uma garota na estrada, mas o homem desmaia. Ela se aproxima com cautela e pergunta se o homem está infectado. A garota, chamada Olivia, diz que não para Anne. Anne diz a Olivia para ajudá-la a levar o homem chamado Chris de volta para seu acampamento. Eles colocaram Chris em uma barraca e se sentaram perto do fogo. Olivia diz a Anne que Chris é seu padrasto. Na manhã seguinte, Anne vai para seu acampamento perto do lago, enquanto Olivia e Chris ainda estão dormindo. Olivia encontra Anne e juntas elas montam a armadilha para animais. Anne pega alguns excrementos de animais e diz a Olivia que esconde o cheiro dos humanos. Naquela noite, Anne e Olivia vão dar um passeio até onde podem ouvir um rádio movido a dínamo, mas o locutor está falando em francês. Quando elas voltam para o acampamento, elas encontram Chris sentado perto do fogo. Ele está tão feliz em ver Olivia. Chris e Anne conversam perto do fogo. Ela diz a Anne que aprecia sua ajuda, porque a ajuda no mundo de hoje é muito rara. Chris e Olivia dormem na barraca. De manhã, está chovendo e Anne acorda no carro e vê Chris e Olivia se molhando. Ela diz a eles para entrarem no carro. Anne diz a eles que seu marido a trouxe aqui. Ela vai até o porta-malas e pega meia caixa de cereal para eles comerem. Olivia adormece e Chris conta a Anne o que aconteceu com a mãe de Olivia, chamada Suzane, como ela foi infectada e enlouqueceu. Então Chris teve que matá-la. No manhã seguinte, Anne e Olivia estão sentadas perto do fogo comendo alguns cereais. Mais tarde, elas tentam pegar alguns peixes. Chris começa a contar uma história, mas Anne diz a ele para parar. Naquela noite perto do fogo, Anne conta a Chris sobre as infecções. Antes que as pessoas soubessem o que eram, eles falam sobre como lidam com suas memórias. Nisso, vemos mais um flashback de Anne e Jason. Eles estão sentados perto de uma fogueira e Anne diz a Hailey que precisa de alguns remédios para baixar a febre dela. Jason tem que ir buscar alguns suprimentos. Então, ela esfrega lama nele para cobrir seu cheiro. Então, ele sai na noite. Na manhã seguinte, Anne pega o rifle e vai dar uma caminhada enquanto Chris e Olivia ainda estão dormindo. Mais tarde, Olivia corta os dedos e Anne coloca alguns curativos em seus dedos. Anne dá a Chris e Olivia alguns biscoitos e ela percebe que Chris está guardando alguns para mais tarde. Chris pede a Anne para ir com eles, mas ela quer ficar. Em outro flashback, Anne ouve uivos altos à distância e tiros. Então, Hailey chora um pouco. Na manhã seguinte, Anne, Chris e Olivia estão perto de um riacho. Chris aposta que pode atingir uma árvore distante com uma pedra. Se ele acertar, Anne usará mais comida para o jantar e Olivia irá nadar, porque ela odeia nadar em lagos. Depois de duas tentativas, ele acerta. Mais tarde, os vemos nadando no lago e na hora do jantar comem mais do que de costume. Olivia percebe que Anne e Chris estão ficando mais amigáveis um com o outro. Na manhã seguinte, Olivia e Chris estão assistindo Anne lavar roupas sujas. Chris diz que seria bom ter Anne com eles. Mais tarde, Anne e Olivia conversam sobre o passado. Anne se lembra de ter acabado de encontrar Jason morto na grama. Parece que ele foi atacado. Ela pega o rifle e as rações que ele trouxe e a medicação que encontrou para Hailey. Na manhã seguinte, ela tenta camuflar o carro, então coloca Hailey no carro e vai para uma casa não muito longe. Ao entrar na casa, ela ouve o barulho de alguém comendo alguma coisa. Ela encontra uma garota infectada em uma geladeira colocando comida na boca. Anne atira nela por trás e, em seguida, pega todos os suprimentos que ela pode carregar. Ela corre de volta para o carro para encontrar Hailey chorando. Então, ela percebe uma marca vermelha no rosto de Hailey. De volta ao presente, Anne e Chris estão recolhendo lenha e conversando agradavelmente. Ao lado da lareira, Anne se despede de Chris e vai dormir no carro. Pouco depois, Anne ouve uma batida na porta do carro. Quando ela abre, Chris estende a mão e ela segura seu braço. Não muito depois, Olivia sai da tenda. Ela pode ouvir Chris e Anne juntos no carro e fica com ciúmes. Na manhã seguinte, parece que Olivia estava comendo biscoitos. Agora, vemos Olivia se afastando pela grama. Quando Anne sai do carro, ela encontra o porta-malas aberto e falta algumas comidas. Através das árvores, Olivia pode ver uma mulher infectada rosnando, mas então ela se vira e corre para Olivia. Olivia foge aos gritos. Chris e Anne correm em direção aos gritos. Anne pega seu rifle, mas se esquece de levar as balas. Eles encontram a mulher sentada sobre Olivia e Chris a arrasta. Anne tenta atirar na mulher, mas percebe que não há balas. ela bate na mulher com a coronha do rifle. Chris pega o rifle e bate na mulher repetidamente. Enquanto eles estão se limpando perto do lago, Chris diz que ele e Olivia estão saindo pela manhã. Em outro flashback, Anne está conversando com sua filha, mas então ela vê mais marcas vermelhas em sua barriga. Hayley está chorando muito e Anne continua dizendo que sente muito. De volta ao presente mais uma vez, Anne diz a Chris que não está pronta para seguir em frente se ela morrer. Talvez ela mereça isso. Chris tenta falar um pouco com ela e diz que é hora de seguir em frente porque sua família não está mais aqui. Vemos Anne parada no túmulo de Hayley. Chris e Olivia estão se preparando para partir quando Anne retorna ao acampamento e diz que eles vão precisar de mais comida. Eventualmente, ela sai com eles. Anne está passando lama em Olivia e em si mesma para impedir que os infectados sentem seu cheiro. Na cerca, Anne e Olivia esperam enquanto Chris está mais adiante na cerca. Ele se corta e esfrega o sangue no corpo. Pouco depois, ouvimos ruídos de rosnados altos e Anne diz a Olivia que é hora de se mexer. Quando Anne e Olivia entram na casa, vemos um grupo de infectados correndo em direção a Chris. Enquanto Anne coleta comida, Olivia começa a vasculhar a casa. Anne chama Olivia, mas algo atinge a cabeça de Anne e ela cai no chão. Quando ela abre os olhos, ela vê Olivia parada perto dela segurando uma arma. Olivia amarra as mãos de Anne em um armário e grita alto para chamar atenção. Vemos Chris atravessando a rua e virando os baldes sobre si mesmo para lavar o sangue. Quando os infectados chegam à estrada, ele foge para o mato. Agora, Olivia está saindo pela janela da casa com as mochilas de comida. Enquanto ela escala a cerca, ela vê dois dos infectados correndo em sua direção. Ela chega à estrada, mas não lava a lama. Ela corre para o mato. Agora vemos Anne na casa. Ela está livre da corda, mas alguns dos infectados estão voltando para casa. Ela rapidamente derruba um pouco de líquido sobre si mesma e se esconde no freezer no momento em que eles estão entrando. Depois que os ruídos de rosnados diminuem, ela lentamente levanta a tampa e espia para fora. Está tudo calmo. Ela então sai e pega o rifle. Quando ela sai, um homem infectado vem até ela e ela atira nele. Olivia chega de volta ao carro e Chris pergunta onde Anne está. Nesse momento, um grande grupo de infectados desce correndo a colina em direção a eles. Ele diz a Olivia para entrar no carro e se vira para lutar contra os infectados. Anne chega e atira em um dos infectados. Em seguida, ela mira e faz uma pausa. Parece que um dos infectados está no carro com Olivia. Em outro flashback, Jason e Anne estão sentados perto do fogo com Hailey, que está chorando constantemente. Anne sabe o que ela tem que fazer. Ela esmaga todo o medicamento em uma lata e mistura com água e um pouco de seu sangue. Ela dá para Hailey, sabendo que sua filha vai dormir, mas nunca mais vai acordar. De volta ao presente, vemos cadáveres por toda a parte. Vemos Anne dirigindo o carro pela estrada com Olivia sentada ao lado dela. Novamente, vemos os cadáveres, mas Chris também está morto com eles, infelizmente. A última coisa que vemos é Anne gritando enquanto dirige e o filme acaba. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Falou! Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Espero que você tenha gostado desse filme. Se gostou, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto!